Esquece tudo o que te ensinaram Escuta a voz do teu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar o teu sonho O sentimento é mais que um tesão A gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Guarda o teu segredo O amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa Um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra mim dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez A gente encontra felicidade Por todo o mal que a gente não fez Guarda o teu segredo O amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais sabor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa Um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra mim dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez Que a gente encontra felicidade Por todo o mal que a gente não fez Guarda o teu segredo O amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais sabor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Transcrição e Legendas a Dira de Deus É a Undir para aáticas Eiei Obrigado.